Eita que esfriou por aqui pessoal! Olha só, nós chegamos então ao nosso 18º vídeo, nosso vídeo número 18 e eu vou responder também a Grace Antunes que fez então várias perguntas aqui para o nosso especial de 3 anos então mandar um grande beijo para ela e hoje nós vamos falar sobre como se preparar para a primeira audiência então como vocês sabem fiz uma colinha aqui rapidinho para mostrar para vocês alguns pontos que eu acho importantes que você não perca o foco durante a sua audiência, no caso hoje nós estamos falando da sua primeira audiência eu quero deixar claro que hoje nós não vamos falar sobre as audiências de conciliação eu fiz um outro vídeo também aqui no canal para a nossa série Iniciando na Divocacia que eu acho bem interessante de você olhar, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você acesse e tenha esse conhecimento então de outras dicas também de audiência, bem interessantes, tá pessoal? Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês, dicas práticas, né? Importante você chegar com antecedência no fórum, tá pessoal? Eu sempre digo assim para o cliente, vamos marcar uma hora antes, por quê? O que pode acontecer? O teu cliente provavelmente ele pode deixar, como a gente diz aqui no sul, bem no laço ou seja, 15 minutos antes da audiência dele chegar no fórum e vai que tem trânsito, vai que ele não consegue estacionar, né? Ou que ele vai de transporte público e que ele não consiga chegar então nessa audiência já pensou o problema que você vai ter? Muitas vezes, claro, você pode conseguir o adiamento por alguns minutos dessa audiência mas já pensou assim, então, parte para uma revelia aí do teu cliente, fica bem complicado, né pessoal? Então marque sempre com antecedência, é bom que você indique para ele uma hora porque você não tem como dizer, né? Se o cliente, ele é pontual ou não Então pelo menos assim você já chega, já conversa, já passa as instruções da audiência para ele que também é muito importante Nessa sequência de chegar com antecedência, eu também quero dizer para vocês que se for uma questão complexa, né? Um caso mais complicado, algumas coisas assim com grandes detalhes é importante que você sempre vá conversar naquela semana da audiência, né? Não faz nem muito antes porque as pessoas podem acabar se esquecendo, tá? Então o ideal seria que você fizesse na semana que vai ser designada aquela audiência Você conversar então com as testemunhas, né? Principalmente as tuas testemunhas, tanto se você é autor ou se você é o réu para que fique tudo ajustado de acordo com as teses que você vai trazer então para o teu processo Isso é muito importante, tá pessoal? Outra coisa, conhecer todo o processo É muito importante que você conheça todo o teu processo Se você for o autor, dê mais uma lida na inicial Veja em relação à contestação da outra parte Por quê? A gente antecipa muitas coisas quando a gente tem um conhecimento pleno de algo Então, por exemplo, se eu sei o que tem naquela contestação Mais ou menos eu já sei como que vai ser aquela audiência de instrução, né? Se a parte, se o advogado vai vir mais ríspido, se ele vai bater mais em alguma tecla Então mais ou menos eu já tenho aí Como vocês sabem, tem aquele livro Arte da Guerra, né? Que você tem que se conhecer e conhecer o teu adversário Porque as regras do jogo aí Olha, tem advogados, principalmente os advogados mais velhos Eles não dão chance, pessoal Vocês tem que já ir preparados para essas audiências Assim como você vai perguntar, então, né? Você vai combinar nessa semana com as testemunhas É importante que você leve todas as perguntas num papel, né? Eu gosto muito de fazer essas anotações principais aí Se vocês estão escutando aí a cachorrada Não é fogo aqui em casa, viu? Porque na nossa rua tem não sei quantos cachorros Mas enfim, vamos continuar o vídeo da mesma forma Leve todas as suas perguntas, né? Faça um... Eu gosto sempre do quê? Quando eu tenho uma audiência de instrução Eu gosto de fazer o roteiro Principalmente para não me perder E eu também coloco, anotado, os artigos, né? Às vezes até a frasezinha do artigo, né? O texto ali Para que você, se tiver algum problema, né? Se você queira pedir alguma coisa a mais naquela audiência Você já deixa ali e não vai ter problema nenhum É bem melhor que levar a VADMECON, né? Ou se der algum problema na sua internet Para que você pesquise Então sempre leva o teu roteiro de audiência Com todas as perguntas É claro que é interessante você também ir com uma caneta Porque se a juiz, né? O juiz já fizer essas perguntas Você não tem a necessidade de bater no mesmo assunto Então faça só as perguntas E que não forem questionadas Tanto pelo juiz, né? Como pelo Ministério Público Ou por outra pessoa Então viu que já respondeu Não deixa uma coisa assim Uma audiência muito grande Porque ninguém aguenta, né pessoal? Então faça todas as perguntas Preveja também as perguntas Que podem ser feitas para o seu cliente Isso é muito interessante, tá? Que você preveja Para que não tenha nenhum problema Para que ele saiba responder, né? Se ele for questionado Por alguma coisa importante para o processo Bom, outra coisa Isso aqui é bem polêmico, tá pessoal? Porque acontece mesmo Tudo que acontecer de diferente De um roteiro De um roteiro normal de uma audiência Você deve fazer constar em ata, tá? Porque o que não está no processo Não vai estar no mundo E não vai te ajudar Se você precisar apelar Se você precisar recorrer O que vai constar ali Por exemplo, claro Tem a gravação da audiência Mas é importantíssimo Que você faça constar na ata As coisas diferentes que acontecer Porque, por exemplo Eu já tive processos Em que o réu É uma ação de família, né? O réu não compareceu Porque ele estava na praia Eu tinha até áudios Da própria mãe Da pessoa, né? Que constatou mesmo Que ele estava O advogado também não foi E aí depois, né? É uma questão assim Que eu não posso falar Muitos detalhes para vocês Mas se juntou um atestado E a gente tem fotos De que naquela data É bem provável Que ele não estivesse doente Conforme é atestado Mas sim na praia Enfim Eu fiz então Com constar na ata Dessa audiência Toda essa questão Da qual ainda vai ser analisada Pelo juiz, né? Então Para ver em relação A revelia Ou A má fé mesmo, né? Porque A pessoa não ir na audiência Com o propósito Isso prejudica muito Às outras partes, né? Então tudo que acontecer É de diferente, né? Pessoal Ah, por exemplo Você fez algum pedido, né? Porque ao final Tem algumas audiências, né? Justificação prévia Algumas coisas nesse sentido Que você pode fazer Alguns pedidos Você pode fazer Como está Tal informação E é bem importante Que isso seja levado Em consideração Se você tiver Algum problema Para constar em ata, né? Porque geralmente Alguns juízes Também não gostam, né? Que faça isso É importante Que você comunique A UAB Geralmente tem uma UAB No fórum, né? Que pode te dar Algum auxílio aí Peça então, né? Um tempo dessa audiência E recorra então A quem você conseguir ali Representante da UAB E outra coisa também Agora por fim, né? Essas são umas dicas práticas Que a gente vai tendo Ao longo do tempo, né? Pessoal Com a experiência mesmo De audiência Cuidado com as sentenças Em audiência Por quê? No fórum da minha cidade No juizado especial Já é realizada Por exemplo Ah, eu tenho uma ação, né? No juizado especial Eu vou E aí a outra parte Protocola então A contestação Ah, no processo, né? Mas isso ele deixa Para os minutos que faltam Ali para começar a audiência Isso é bem comum De se fazer E até para que o advogado Autor Não tenha conhecimento Da contestação Para não poder fazer Isso que eu vou explicar Para vocês E aí chega então Se tem sentença No mesmo dia Dessa audiência De conciliação O juiz vai dizer Doutora, réplica Então eu vou ter que Impugnar, né? Que a gente fala Replicar Tudo aquilo que foi colocado Na contestação Que ele acabou de colocar E eu não tenho conhecimento Então analisem bem Tá, pessoal? Vão preparados Para esses tipos De transtornos Que a gente pode ter Porque nessa audiência O juiz já sentencia Você já sai Dali com uma decisão E aí você Pode tomar As providências Se for favorável Ou não Mas é que Você vai ter que fazer Toda a sua defesa oral Do lado do teu cliente Então você tem que Como eu sempre digo Você tem que estar Preparado para tudo Agora, deem uma olhadinha Também nesse vídeo Que eu vou deixar aqui embaixo Que também fala de audiências De algumas dicas para vocês E eu espero vocês No próximo vídeo Do nosso especial Três anos Do mundo do direito É isso, pessoal Até a próxima